Vinha do Acordeão Quem não quer mais nada pra chamar atenção Só fala que um dia foi a minha amada E a partir de hoje não me quer mais não Como se o nosso amor fosse uma brincadeira Passou a vida inteira nesta ilusão Quem tem com quem me paga não me deve nada Eu sigo a minha estrada e adeus solidão Você perdeu o jogo e o mundo mudou Deixou com o nosso amor, com a nossa relação Como se a nossa vida fosse uma primavera Mudando o nosso amor em cada estação Você perdeu o jogo e o mundo mudou Deixou com o nosso amor, com a nossa relação Como se a nossa vida fosse uma primavera Mudando o nosso amor em cada estação Vinha do Acordeão Só fala que um dia foi a minha amada E a partir de hoje não me quer mais não Como se o nosso amor fosse uma brincadeira Passou a vida inteira nesta ilusão Quem tem com quem me paga não me deve nada Eu sigo a minha estrada e adeus solidão Você perdeu o jogo e o mundo mudou Deixou com o nosso amor, com a nossa relação Como se a nossa vida fosse uma primavera Mudando o nosso amor em cada estação Você perdeu o jogo e o mundo mudou Deixou com o nosso amor, com a nossa relação Como se a nossa vida fosse uma primavera Mudando o nosso amor em cada estação Vinha do Acordeão A pegada é diferenciada Chama!